Para mais informações, eu converso com Marilda Lira, ela que é diretora de produção do projeto Pedra Mole Estação das Artes. Marilda, qual o objetivo das visitas? O projeto Pedra Mole Estação das Artes tem como principal objetivo valorizar a memória do Vale do Aço. A iniciativa promove educação patrimonial e visa incentivar a valorização dos bens tombados. E Patinga conta hoje com 15 bens no patrimônio cultural da cidade. Ali na região do bairro Cariru, a gente encontra quatro desses bens, que é o Teatro Zeliuguim, a Árvore Ficos, agora o Centro de Memória, o Ziminas, que é lá no bairro Castelo, e a Estação Pedra Mole. Então é para valorizar esses bens e levar a população a conhecer o nosso patrimônio cultural que vem, surgiu o projeto Pedra Mole Estação das Artes. E quais dias acontecerão as últimas visitas do ano de 2021? As últimas visitas da temporada 2021 do projeto se encerram agora, no próximo domingo, dia 5 de dezembro. Nós teremos duas sessões, às 9 e às 14 horas. Como os interessados devem se inscrever para participar e quantas vagas estão disponíveis? O agendamento é gratuito e ele deve ser feito na Ação Educativa do Instituto Ziminas, pelo WhatsApp. O número é 31 98437 3330. Ele é feito de segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. Cada visita a gente consegue receber 40 pessoas. Nós fazemos uma caminhada de 650 metros por uma trilha de estrada de chão até chegar à estação e lá acontece a intervenção, retrato de trem. É um passeio agradável. A gente pede às pessoas que usem repelente, levem protetor solar, a máscara, imprescindível o uso de máscara para nos proteger. E o que está previsto no projeto Estação das Artes para o ano que vem? Para a temporada de 2022, da visitação à Estação Pedra Mole, nós vamos atender as escolas. As visitas vão acontecer dias de semana, parte da manhã e tarde, atendendo as escolas. Vamos receber 40 crianças por visita. Além das visitas, nós teremos quatro oficinas de educação patrimonial, ministradas pela Leila Cunha, voltada para educadores e interessados na área. Nós vamos ter também, para incentivar os estudantes na pesquisa sobre os patrimônios culturais de Patinga, um concurso de redação. Acabamos de ouvir Marilda Lira, diretora de produção do projeto Pedra Mole. Repórter Leide Anne Soares.